No vídeo de hoje eu vou mostrar alguns registros felizes no termo do sítio Registrei esse lindo pássaro Este besouro Cassei também alguns... Mariamalata Encontrei alguns Por fim encontrei Encontrei, peguei Mas depois soltei E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Dentro do buraco Esse foi mais um vídeo aí Quem gostou Se inscreve e deixa um like Para nos ajudar Obrigado Até a próxima